Esta turma domina as piscinas da Associação Baruense de Desportos Aquáticos. Um grupo especial, formado por crianças de 6 a 10 anos, que é um exemplo de superação na água. Entre o nado borboleta, costas, peito e crau, encontramos o Samuel, que tem 10 anos e é autista. Ele tem um estilo preferido e adora fazer natação. O carro lá que nada assim eu faço para mim. Natação é demais, mas você também tem que orar para Deus sempre, todo dia, para abençoar e proteger ainda. Samuel faz aula de natação há cinco meses e já participou de um festival em Bragança Paulista, onde ganhou medalhas de ouro e de prata. Um incentivo para ele continuar buscando o pódio. Ele ganha medalha de ouro, de prata, de bronze. Mais que ganhar medalha, Samuel tem o sonho de fazer carreira nas piscinas. Eu falei na primeira vez que queria ser o treinador de pala aquático, ou no SESC, ou de aqui. O projeto de formação de nadadores paralímpicos da BDA ensina os pequenos a se adaptarem na água. Aqui eles desenvolvem habilidades e podem até se tornar grandes nadadores. A gente ensina a iniciação, a adaptação ao meio líquido, o nado cachorrinho, o principal para eles se virarem, caso aconteça alguma coisa. Eles aprendem a fazer bolha, que é o primeiro exercício de todos, que é para não engolir água quando mergulha. O nado crau, o nado costas, peito borboleta. Os quatro estilos, eles participam de competições. O trabalho contribui para que desta turminha sejam revelados os nomes da natação, inclusive de nível paralímpico. A gente preza muito a nossa base, porque é deles que vão ser grandes atletas. E a cada dia é uma conquista diferente, é uma conquista enorme. Uma coisinha que eles aprendem diferente, que eles conseguem fazer sem material, sem estar dentro da piscina segurando, é muito gratificante, muito mesmo. Além de habilidades técnicas, a interação entre crianças com diferentes tipos de deficiência ajuda na socialização, já que um aprende com o outro. Como é deficiente físico, visual, intelectual, então eles já ficam acostumados um com o outro. Eles aprendem a lidar com as diferenças, que entre eles tem muitas diferenças. Raro que tem 10 anos e também é autista. Ele é bem na dele, um pouco tímido. Mas quando o assunto é natação e companhia dos amigos, tem a resposta na ponta da língua. Feliz. Por quê? Porque todos os amigos me alegram muito bem. Miu é mãe do Haruki, colocou o pequeno na natação porque conhece os benefícios do esporte para quem tem autismo. Haruki está no projeto há quase seis meses e a mãe vê uma grande melhora. Foi a melhor coisa que eu fiz para ele em relação ao desenvolvimento dele. Claro que a ajuda psicológica que ele tem, a fono, os tratamentos que ele tem, é de muita importância. Mas a natação em si, o esporte em si, ajudou cerca de 50%. Tem alguma coisa mais específica que a senhora percebeu? Ah, sim. A organização dele e a agitação melhorou muito. E até a fala também, a dificuldade que ele tinha de formular frases, de se expressar. Isso também ajudou bastante. Para a Miu, a natação é fundamental na vida do filho. Ela espera que o pequeno Haruki se torne um dos grandes atletas paralímpicos do Brasil. Isso é um sonho. É um sonho. Se acontecer isso, nossa, vai ser maravilhoso. Maravilhoso. Porque a gente, assim, como mãe de autista, a nossa preocupação é com o futuro. A maior preocupação é, tipo, ele sozinho. Como que ele vai conseguir viver. E se ele tiver um esporte para poder, assim, se desenvolver e para praticar, com certeza eu acho que ele vai ter um futuro melhor.